Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos aqui em mais uma apresentação. Vamos mostrar para vocês agora, Fiat Grand Siana, ano 2016, na versão Essence, motor 1.6, 16 válvulas. Um carro extremamente novo, lembrando o ano 2016, carro muito novo, única dona, super conservado pela sua proprietária. Está anunciado aqui em nosso canal, para mais informações temos aqui o nosso canal classificarros.com.br Lembrando que esse veículo está anunciado de particular para particular, você vai fazer o contato diretamente com a proprietária desse carro, onde você encontra mais informações em nosso canal, nome, dados da proprietária, para você entrar em contato, fazer um contato direto, negociar esse veículo particularmente. Novamente voltamos aqui ao Grand Siana, é um veículo completo, sai de fábrica com rodas em liga leve e aro 16. Os pneus estão zero quilômetro, pneus Goodyear nesse carro, a proprietária trata o veículo só com marcas de primeira linha. Um carro que vem de fábrica aqui, com maçanetas e os retrovisores na cor do veículo, deixa um veículo mais bonito, um veículo mais exclusivo. Grand Siana, esse modelo é o top de linha da marca, top de linha do modelo mesmo, é a versão Essence, completíssima, vem com todos os opcionais de fábrica. Aqui temos os quatro vidros elétricos, o carro conta com airbag duplo, freios ABS. Lembrando mais uma vez que o veículo é de única dona, então você vai comprar um veículo de extrema procedência. O carro conta aqui com computador de bordo, é um item de série também para esse veículo. A bordo desse carro você percebe que é um veículo bem conservado mesmo, é um veículo muito novinho, um carro com três anos de uso e totalmente novo, muito novo. Encosto de cabeça, os três encostos aqui no banco traseiro, cinto traseiro de três pontos, a porta bicolor, os bancos aqui também, em três cores diferentes. Deu um ar muito bonito para esse carro, deu um ar de exclusividade para o Grand Siana. Direção desse carro é elétrica, desculpa, direção hidráulica, muito fácil para manobrar. Aqui temos o ar condicionado, esse é o ar condicionado, aqui temos o ar quente e o ar frio também, um CD player original do carro com acesso a MP3 e também Bluetooth. Você pode fazer ligações, pareamento com o seu celular nesse veículo aqui e fazer ligações via o aparelho de som do carro. Ele conta aqui também com ajuste de altura do banco do motorista, você consegue atingir a sua posição perfeita para a pilotagem. E aqui também temos o ajuste de altura do volante. Como eu disse, um carro completo, aviso sonoro de farol ligado, é um veículo que tem alerta de velocidade. Esse carro tem quatro saídas aqui, o difusor de ar vem com quatro saídas, então o ar condicionado aqui já está gelando demais. Carro novo, carro muito bonito, única dona, o motor é 1.6 e-torque, 16 válvulas, esse veículo tem 116 cavalos, um excelente torque, ótima arrancada. O câmbio é um câmbio de cinco velocidades, manual. Chamo atenção novamente para o estado de conservação do carro, veículo na cor branca, impecável, Grand Siena Essence 1.6, 16 válvulas e-torque, única dona, anunciado aqui no canal da Clássica Carros. Como eu disse, esse veículo é de particular para particular, pelo sistema direct, exclusividade da Clássica Carros. Esse sistema aqui coloca você e o proprietário do veículo, no caso a proprietária do Grand Siena, em contato um com o outro. Você vai negociar de particular para particular, agende a sua visita, venha fazer um test drive, tire todas as suas dúvidas sobre esse veículo. Esse carro tem abertura elétrica do porta-malas aqui na chave, então ele abre aqui diretamente na chave. Porta-malas de 520 litros, porta-malas desse carro exclusivo, é um dos maiores da categoria. Se não for o maior da categoria, ele ganha até de veículos com segmento superior ao Grand Siena, então o porta-malas é maior do que muitos veículos. O sistema de abertura também do porta-malas aqui, se você não for abrir na chave, é só apertar o símbolo da Fiat, ele destrava também o porta-malas. Gente, novamente chamou a atenção pela exclusividade e pela conservação desse veículo. É um carro muito novo, esse carro está sem detalhes, não tem nenhum detalhe. Como eu disse, os pneus foram recentemente trocados, todos os pneus Goodyear, estepe novíssimo. Muito bem, gostou desse Fiat? Está anunciado aqui em nosso canal. Nosso telefone é o 19-324-36665. Classificado fica aqui a rua Carolina Florenci, em Campinas, o número é 410. Facílimo acesso aqui pela Avenida Barão de Itapura, conhecidíssimo aqui em nossa cidade, Campinas. Entre em nosso canal, obtenha as informações do proprietário, nome e telefone, ligue e agente sua visita. Gostou do Grand Siena, quer ele ir na sua garagem? Venha para Classificados, negociando veículos e fazendo muitos amigos.